Olha só hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet de forma simples usando apenas o teu celular sem precisar fazer nenhum investimento sabe o que é mais legal de tudo você vai aprender a fazer isso resolvendo tarefas jogando joguinhos no teu celular mas eu tenho a plena certeza que as vagas não vai dar para todo mundo para todos que vão acessar esse vídeo sabe porque que as vagas são limitadas o aplicativo é inédito no Brasil e de fato dá para ganhar uma boa de uma renda extra nesse aplicativo que eu vou te apresentar agora lá eu sou Vinícius Vieira seja muito bem-vindo ao canal e se você ainda não é inscrito já me ajuda aí desce aqui embaixo tem um botãozinho vermelho já se inscreve ativa o Sininho e deixa teu like para me ajudar a continuar trazendo conteúdos inéditos como esse sem precisar você fazer investimento Olha só é importante você seguir o passo a passo que eu vou te entregar nesse vídeo porque eu vou te ensinar durante esse vídeo como você vai multiplicar o que vou e o que eu vou te ensinar aqui por 10 então você vai poder faturar ganhar 10 vezes mais sem precisar aparecer sem precisar investir e sem precisar gravar nenhum vídeo então presta muita atenção porque esse vídeo de fato vai te ajudar a ganhar dinheiro e para muito de vocês que me pedem constantemente formas de ganhar dinheiro na internet Vinícius como é que eu como é que eu posso ganhar dinheiro na internet assim como você faz hoje de forma automática eu já deixei para você aqui embaixo guia definitivo para te ajudar a criar um negócio online de forma inteligente na internet é claro você precisa clicar no link baixar para o teu celular para o teu computador estudar todo dia definitivo e colocar em prática não tem nenhum botão mágico que você vai apertar que você vai começar a ganhar dinheiro você precisa se entregar porque é gratuito que eu tô te entregando o teu único investimento vai ser o seu tempo em ler o conteúdo para você colocar em prática e eu garanto para você que é basicamente você copiar e colar o processo mesmo que você nunca tenha trabalhado na internet com negócios online Beleza então clica lá aproveita enquanto tá gratuito o link está aqui na descrição agora sem mais delongas vem para a tela do meu celular porque eu vou te explicar o passo a passo como que você ganha dinheiro com esse aplicativo resolvendo simples tarefas e ainda mais se divertindo jogando com teu próprio celular quando você clicar no link que eu deixei aqui na descrição do aplicativo você vai chegar nessa tela e o mais legal de tudo que você pode usar uma conta do Google que você você tem aí entendeu eu recomendo fortemente que você usa uma conta do Google para facilitar muito a sua vida então você vai colocar o seu e-mail a sua senha de preferência ou clicar aqui nessa opção aqui nessa opção ele vai pedir para você qual conta que você quer cadastrar e aí eu vou escolher essa daí mesmo e ele já vai automaticamente cadastrar para mim olha lá lembrando que o link do aplicativo está aqui na primeira linha da descrição e do comentário fixado galera sabe o que é mais interessante nesse aplicativo assim que você se cadastra você já ganha 50 moedas fica tranquilo eu vou te explicar como que você vai multiplicar isso por 10 ou até por 20 por 30 isso vai depender da sua criatividade e se você vai pegar a ideia desse vídeo ou não beleza então se permita entender como funciona a plataforma porque ela é inédita aqui no Brasil e muita pouca gente vai ter acesso a esse bônus que eu vou te entregar hoje então aqui tem várias formas de você ganhar dinheiro se você for ver aqui na tela aqui ó na parte superior direita eu já ganhei 50 moedas essa que é uma conta de teste que eu fiz do zero com você para você entender como funciona entre outros vou te mostrar tudo por detalhe nesse vídeo de hoje se permita entender primeira coisa você clica aqui ó em cash tá vendo essa opção e ali você pode fazer isso diariamente para você ganhar moeda E aí como é que você ganha vale lembrar que o aplicativo gente ele vive de anúncios não vai surgir um algum vídeo como você tá vendo aí e ele brevemente vai passar automaticamente o Google vai tirar parte desse dinheiro desse anúncio e compartilha com nós que somos usuários da plataforma tão frequentemente vai surgir anúncios na tela para você quanto mais anúncios ou mais vídeos ou mais anúncios você assistir mais moeda você ganha e essas moedas eu vou te ensinar como você troca ela por real muito rapidamente se você olhar na parte superior de novo lá nas minhas moedas eu já ganhei só com aquele vídeo que eu assistir aquele breve vídeo de 15 segundos eu ganhei 15 moedas então já tô com 65 no meu saldo outra forma de você ganhar dinheiro aqui nesse aplicativo é você assistir no vídeo se você clica nessa segunda opção aqui onde tem uma tela uma tela de computador e você vai clicar ali e o vídeo que eu te falo e são anúncios o mesmo anúncio que apareceu agora pouco já apareceu novamente e assim que esse anúncio terminar eu sou remunerado em moedas novamente que eu vou poder trocar por reais tranquilamente você espera o tempo passar ele vai aparecer um x aqui na parte superior do anúncio para você sair desse anúncio e continuar no aplicativo novo novamente fica tranquilo não é bicho de sete cabeças vou te mostrar todas as facetas desse aplicativo por parte para você entender como você ganha dinheiro conforme você pode ver ó na tela na parte superior apareceu x aqui eu clico ali para sair desse anúncio e volto para a tela novamente outro detalhe aqui para você ganhar dinheiro essa segunda opção aqui ó seis é fazendo pesquisas ou melhor respondendo pesquisas e você vai escolher quais das opções você quer participar para você poder ganhar ganhar dinheiro aí com esse aplicativo a outra forma é você vem aqui no play game tá vendo e aqui você vai jogar o jogo da velha resolvendo questões e automaticamente ganhando então vamos lá nessa primeira opção aqui ó essa primeira opção eu vou clicar eu vou resolver ali o jogo né do jogo da velha e para jogar o jogo da velha você clica nessa primeira opção aqui ó em play no outro você vai jogar o jogo da velha você vai clicando aqui ó no meio das vamos jogar novamente aí você vai acumulando moedas as vezes né automaticamente aparece um vídeo para você novamente você assistir você ganha novamente moedas e essas moedas a gente vai poder trocar o reais às vezes parece meio chatinho galera mas assim é um meio de uma forma sustentável do aplicativo poder te pagar entendeu o aplicativo ele tá pagando para o Google para poder aparecer aqui no aplicativo entendeu anúncio melhor dizendo ele tá pagando para o Google para poder os anúncios passar aqui ele automaticamente ganha e ele tira parte desse esse dinheiro para poder te pagar como usuário para pagar nós como usuários né aí você sai do do anúncio ali ó pode apertar no x enquanto outro aí você pode jogar novamente o novo jogo pode marcar ali ó vai marcando até fazer os 3x mas você vai vai contabilizando ó marquei 3x na sequência tá vendo automaticamente eu ganho moeda você pode sair você pode resetar e você pode passar para a próxima etapa eu vou te mostrar como que você vai ganhar isso aqui na verdade a cereja do bolo vou te entregar na na sequência presta muita atenção isso aqui são basicamente forma de você distrair o seu tempo e ganhando automaticamente enquanto você tá navegando em grupos do Facebook e outras coisas que não vai te dar resultado faz isso aqui para poder ser remunerado e muito bem remunerado eu vou te mostrar na sequência a próxima forma de ganho e olha só só para você ver em poucos minutos que eu estou com você aqui nesse vídeo eu já ganhei 216 moedas 50 ganhei no cadastro e o restante eu ganhei fazendo pequenas tarefas em alguns segundos que você acompanhou eu aqui nesse vídeo você imagina você tirar em uma hora do seu tempo ou 30 minutos do seu tempo e se dedicar a realizar essas tarefas todas essas tarefas aqui galera o YouTube o melhor o Google tá ganhando para esses produtos para esse aplicativo está aparecendo os anúncios está aparecendo automaticamente o aplicativo que eu estou mostrando para vocês também está ganhando então eles tiram parte dessa fatia e compartilha entre nós então quanto mais tarefas você realiza mais dinheiro você coloca no bolso mais bônus você coloca no bolso através desse aplicativo agora com certeza você tá querendo saber como sacar como é que eu transformo essas moedas aqui em dinheiro né para minha conta então é você vir aqui ó easycash história está vendo vou rolar aqui ó easycash história essa opção Zinho aqui ó você clica nela e aqui vai mostrar as opções que você tem para sacar por exemplo PayPal é gift card né na Google Play você pode trocar você pode trocar por Netflix entre outros que você está vendo aqui na tela tá bom Free Fire entre outros por exemplo PayPal você vai ver que você pode sacar o saque mínimo 100 dólares a Vinícius mas é muita coisa sem dólares hoje dá 500 reais mas fica tranquilo eu vou te mostrar como que você faz essas 14 mil moedas aqui no mesmo dia usando a ferramenta que eu vou te entregar gratuita nesse vídeo de hoje não é muito simples galera não como eu te falei não existe um botão mágico que você vai apertar e você vai começar a cair dinheiro na conta se você seguiu o passo a passo que eu te entrego nesse vídeo é possível se você sacar esses 100 dólares para sua conta entre hoje e amanhã então presta muita atenção se permita entender para depois você tirar suas próprias conclusões e você decidir se é para você ou não agora eu te mostrei uma forma de ganhar algumas moedas né vou te mostrar como você triplicar isso por três vemos que você não quer não quero multiplicar só por três não quero até multiplicar por 10 você vai dar muito trabalho fica tranquilo você aperta nessa opção Zinho aqui ó mais bom mas você vai simplesmente assistir vídeos com tempos maiores ou seja anúncios em vídeos com minutos maiores você vai ganhar três vezes mais tá vendo ali ó três vezes mais 50% duas vezes entre outros quatro opções aqui para você ganhar três vezes mais nesse aplicativo você vai clicar onde é um start nem start novo também na leão você clica e começa a assistir o vídeo automaticamente as moedas é adicionado ao teu saldo lá na parte superior do vídeo na parte superior direito do vídeo agora chegou o momento de você multiplicar por 10 ou 20 por 30 isso vai depender da sua criatividade e do tempo que você vai dedicar a essa estratégia mas o que eu vou te ensinar aqui é simplesmente você configurar uma única vez que eu vou te mostrar e você deixar ele rodando no automático para você ganhar muito mais do que e 50 do que 200 do que 300 moedas você vai sacar tranquilamente se você fizer o que eu tô te ensinando aqui entre um dia a dois dias 500 reais na tua conta através do fixe e para você fazer isso você rola para cima um pouquinho você vai nessa opção aqui ó referência tá vendo e chama-se indicação referência você clicou ali ó você vai ver que a cada amigo que você convida aí você deve tá isso deve ter sido uma objeção para você que eu tenho certeza você não gosta de convidar e não gosta de aparecer porque eu acho que achei isso muito chato isso vai acabar hoje só porque eu vou te entregar gratuitamente nesse vídeo um postador de grupos do Facebook para você pegar esse teu link de convite e compartilhar dentro de grupos do Facebook e ninguém vai saber quem é você você não vai precisar aparecer você vai apenas apertar um play e deixar o teu o robô compartilhando de forma automática dentro de grupos do Facebook aonde as pessoas estão querendo ganhar dinheiro beleza então se permite entender você você vai ganhar 50 moedas por cada pessoa convidada lembra que eu te falei a opção de saque lá era 100 dólares que dá equivalente a 14.800 moedas com esse postador de grupos vai limitar isso aí em questão de tempo em questão de segundos se você vou ver aqui na calculadora 14.800 moedas por cada pessoa que você convida e se cadastra através do teu código de convite você ganha 50 moedas quando essa pessoa fizer saque você ganha um valor x uma porcentagem x em cima do valor que ela tá sacando ou seja o aplicativo de pago o aplicativo não vai tirar dessa pessoa ele vai te pagar por você tem convidado essa pessoa para dentro do aplicativo então você precisa de 14.800 moedas para sacar 100 dólares que equivalente a 500 e poucos reais então vamos dividir sem 14 mil moedas e 800 ou 50 moedas você só precisa de 296 pessoas convidadas através do teu link para você sacar 100 dólares para comprar na tua conta muito simples mas se fosse de forma manual quanto tempo você acha que demoraria para convidar esse tanto de pessoas e se eu te falar que tem um robô postador de grupos no Facebook você vai apertar um play e você vai poder compartilhar o teu link juntamente com a frase que eu já entrego pronto dentro desse robô para você simplesmente compartilhar em 100 200 300 grupos por dia cada grupo geralmente tem 5.000 10.000 pessoas outros tem 50 mil pessoas então isso depende da tua disposição e se você quer realmente ganhar dinheiro de forma honesta é essa daqui e se você observar ele apaga a cada 50 cada pessoa 50.000 50 moedas 50 coins né E aí a cada pessoa que saca aquela a pessoa que tu convidou que tá dentro da tua equipe através do teu link o aplicativo de paga uma porcentagem do saque que ela realiza olha que interessante então eu vou deixar o link então para você poder ganhar esse postador do grupo do Facebook basta você compartilhar esse vídeo com 10 amigos no WhatsApp e você se inscrever aqui no canal ativar o Sininho e deixar o teu like e um comentário eu quero o postador de grupos do Facebook e eu vou te entregar gratuitamente esse postador a versão vitalícia e profissional para você ganhar dinheiro não só com esse aplicativo bem como qualquer outro existe na face da da terra para você ganhar sobre convite e o mais legal cara você não vai precisar aparecer e nem gravar vídeo e nem convidar pessoas porque ninguém sabe vai saber quem é você você simplesmente copia e cola a estratégia que eu te ensinei e esquece E aí você deve estar se perguntando como é que eu pego esse link você tá vendo aqui embaixo a opção de você compartilhar no Facebook Twitter e WhatsApp ou você clica aqui ó me mais referência ou seja minha referência meu código né ou você faz diretamente aqui ó compartilha no teu WhatsApp é para você poder pegar o teu link pronto o link vai desse jeito entendeu aí o que que você vai fazer você vai copiar esse link aqui e vai traduzir esse esse texto que se você quiser usar ele ou você usa os próprios textos para dentro do postador de grupos do Facebook para você poder ter várias opções lá entregue mais de 100 textos já pré-configurados para você simplesmente copiar e colar a estratégia juntamente com teu link de convite Lembrando que esse aplicativo ele está na Play Store Lembrando que esse aplicativo ele está na Play Store eu vou clicar aqui em cima ele vai me direcionar diretamente para Play Store Olha é o Waze Cash você vai baixar diretamente na Play Store Lembrando que é um aplicativo lançamento então muito pouca gente está usando então se você usar o postador do grupo do Facebook para compartilhar o teu link você vai sair na frente de 99 porcento das pessoas e não estão usando o postador entendeu automatiza tudo é a forma mais inteligente de você ganhar dinheiro no Waze Cash forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo